Meu amigo Juvenal E um carro esporte Que era a alegria da rapaziada Quando o glorioso ele chegava No estádio para ver o seu time ganhar Pobre Juvenal Hoje tá passando muito mal Juvenal, você foi o rei lá da baixada A turma toda admirava A família bonita que você conquistou Sem pedir nada a ninguém Com direito a uma amante argentina Que ainda por cima se dava bem com a matriz Pobre Juvenal Hoje tá passando mal Juvenal, você caiu no alto da glória Bebendo cerveja no dante Num gesto inconsequente Assumiu publicamente um romance Com uma moça de família Que não era mais que bem poderia ter sido Sua filha Juvenal Vou lhe fazer uma visita Solidariedade Levar junto umas birita E uma passagem pra felicidade Tenho parentes no interior Gente que não tem televisor Mas ainda tem um coração E numa hora dessa Não vão deixar De te dar a mão Pobre Juvenal Pobre Juvenal Pobre Juvenal Hoje tá passando mal Muito mal Força, força Juvenal A vida ainda vai sorrir pra você